É preciso que exista o amor Pra que a vida comece a brotar Com a água que molha uma flor Que mais tarde perfuma o ar Sem amor nada pode crescer Pois a vida existe doação Quem não ama não sabe citar Silenciar e auxiliar seu irmão É preciso que exista o amor Pra que a luz do divino Criador Ilumine com a luz do sol A vida do irmão sofredor Sem amor não existe condição Pois a vida existe doação Quem não ama não sabe citar Perdoar e auxiliar seu irmão É preciso que exista o amor Pra que a vida comece a brotar Com a água que molha uma flor Que mais tarde perfuma o ar Com a água que molha uma flor 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 Com a água que molha uma flor